Olá, eu sou Felipe Espírito Santo Mourinho, sou estagiário do Núcleo de Orfiologia e Animais Persuentes da Bahia e vou apresentar o trabalho Quitanídeos do Estado da Bahia, com foco no gênero foneutro. Sou orientado pelas professoras Regina e Maria Leira da Silva e Tânia Kolder Brasil. As arenhas da família Quitanídeos são de porte pequeno a grande e apresentam geralmente hábito noturno e são cursoriais. Os Quitanídeos atuais são agrupados em 49 gêneros e 533 espécies. Elas são abundantes em florestas tropicais de todo o mundo, encontradas em solo, vegetação rasteira ou troncos de árvore. Elas se caracterizam pelo padrão ocular 2-4-2, olhos laterais anteriores menores que os olhos medianos anteriores, base do externo não projetado entre as coxas 4, unha tassal inferior ausente e distribuição de espinhos ventrales entre os tassos 1 e 2, ainda o comportamento na estratégia de caça, centro-esfera ou corredor. O que motivou esse trabalho foi a observação de que o conhecimento sobre a biodiversidade aracnológica do estado da Bahia ainda era escasso, além do reconhecimento de registros de acidentes provocados por arenhas funeutras. Sabidamente, as funeutras merecem atenção especial devido a sua importância médica nos acidentes com humanos. Representam cerca de 40% dos casos de araneísmo e são reconhecidas 9 espécies para o gênero, sendo que 8 ocorrem no Brasil e 4 na Bahia. Então, o nosso objetivo foi apresentar uma relação comentada das espécies de arenhas da família que tem ida, com procedência do estado da Bahia e a sua distribuição nos diversos municípios, biomas e fitofisionomias. Para atingir os objetivos, utilizamos os dados do Museu de História Natural da Bahia e de outras coleções disponíveis na plataforma Spiches Link, além de dados da coleção do Instituto Butantan, seguidos pelo curador Dr. Antônio Brescovitch. A coleção de arenhas do Museu de História Natural da Bahia é uma fontinha importante de informação sobre a aracnofona do estado. Possui uma coleção com a representatividade significativa da família que tem ida e com dados coletados ao longo de 40 anos. Todos os dados da coleção do Museu de História Natural foram revisados taxonomicamente, incluindo os exemplares nos frascos. Os erros, duplicidades e dados incompletos foram corrigidos. Os espécimes não digitalizados foram inseridos em planilha Excel. Após isso, foi feita a organização dos espécimes nos frascos do museu, concomitantemente ao tombamento e identificação dos espécimes não tombados. No começo do trabalho, estavam digitalizados na coleção os dados de 82 espécimes da família, representados pelos gêneros Acantoctenos, Ancilometes, Seletikios, Quitenos, Erofloctenos, Foneutra e Notroctenos. A maioria não estava identificada além do nível de gênero. Ao final da pesquisa, temos registrados na coleção do Museu de História Natural, dados de 373 espécimes em 8 gêneros e 12 espécies. Destes, 311 são do Estado da Bahia. Ao complementar os dados com outras coleções disponíveis, registramos 27 espécies catalogadas em 9 gêneros, distribuídas em 62 municípios, 14,9% dos municípios da Bahia. A maioria no bioma Mata Atlântica, 67,7%, o que demonstra ainda uma lacuna de conhecimento das cesareias no Estado, especialmente no oeste da Bahia. Algumas espécies de Foneutra foram registradas em locais de alto fluxo distorístico, como na Chapada de Amantino, o que remete à necessidade de uma divulgação mais específica e preventiva voltada para a população daqueles municípios. Mesmo ao final do trabalho, temos um número considerável de espécimes identificadas apenas a nível de família ou gênero. Isso ocorreu, pois estes espécimes se tratam de indivíduos juvenis. A identificação da maioria das espécies de aranha se dá por caracteres sexuais, vulgos populatórios e epígenos. Logo, a identificação a nível de espécie ou gênero é impossível em alguns casos, ou pelo menos exigiria um conhecimento mais aprofundado do grupo. Aqui temos a distribuição das diferentes espécies no Estado. Finalmente, consideramos que este trabalho contribuiu com o aumento da representatividade de que tem indivíduo na coleção de museus de história natural da Bahia, na ampliação da distribuição de espécies no Estado e a sistematização de dados em diferentes coleções sobre a aracanofona da Bahia. Além disso, a percepção de que a Foneutra Bahienses é a única espécie na Bahia restrita a apenas um bioma, que é o de Mata Atlântica. Além disso, das espécies de importância médica, elas não tiveram a restrição a altitudes baixas ou altas. Elas ocorreram tanto em municípios mais altos quanto mais baixos. Essas foram as referências. Agradecimentos ao NOAB e à FAPESB, que financiou este trabalho. Obrigado.